Música Nesta semana o tema do saber direito é meio ambiente. Você vai aprender sobre políticas públicas, resíduos sólidos, clima e a nova lei da biodiversidade. O curso é com a advogada, doutora e professora de direito ambiental Larissa Schmidt. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail pra gente. Saber Direito Tudo Junto arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá, eu sou Larissa Schmidt, advogada, trabalho na área de direito ambiental, sou doutora nessa área e tenho uma atuação hoje preponderante no apoio à implementação de políticas públicas ambientais como é o caso de mudança do clima, de biodiversidade, de resíduos sólidos que foram os assuntos que a gente tratou já em algumas outras aulas, nas aulas anteriores. A aula de hoje é uma aula para discutir direitos relativos ao direito à informação e à educação ambiental. Essencialmente, os critérios de aplicação da lei 9795, de 99, que estabeleceu a política nacional de educação ambiental no Brasil. Essa lei é uma lei muito importante, tem o seu decreto de regulamentação, mas a gente em alguns momentos verifica que ela fica um pouquinho esquecida na área de políticas públicas, inclusive de políticas públicas ambientais no Brasil. O artigo 225 da Constituição Federal, para a gente começar falando justamente do preceito constitucional, determina que a educação ambiental, ela deve ocorrer em todos os níveis de ensino, na conscientização pública e na preservação do meio ambiente. Ou seja, ela abre o leque para que preceitos de educação ambiental, princípios, regras e orientações sejam inseridos tanto na educação formal quanto na educação não formal, que envolve aí a população como um todo. Não obstante a determinação constitucional para a educação ambiental, ocorre determinar que ela deva ocorrer também, como eu disse, na educação formal, muitas vezes essa fica uma parte um pouquinho esquecida do ponto de vista de implementação de preceitos, por exemplo, em instituições de ensino superior, como a gente vai listar. Bom, a Lei 9795, de 99, ela definiu a educação ambiental como um processo por meio do qual os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e o meio ambiente que classifica, ela repete o preceito constitucional de ser de uso como o do povo. E sendo um componente essencial e permanente da educação nacional, deve estar presente, como eu falei, tanto na esfera formal e na esfera não formal. A legislação federal, com relação a esse assunto, foi importante porque ela criou alguns parâmetros para inserir em outras políticas públicas, como, por exemplo, na própria legislação de clima, na legislação de resíduos sólidos, para a qual a educação ambiental é fundamental para o seu funcionamento. Hoje, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece uma série de obrigações para toda a sociedade, para o poder público, para o setor privado, por meio dos acordos setoriais, por meio, inclusive, da responsabilidade compartilhada e, essencialmente, ela precisa de educação ambiental para funcionar. Então, a lei deu parâmetros para que outras políticas pudessem trabalhar com a inserção desses preceitos e também criou, estabeleceu os princípios da sua própria aplicação. A lei da Política Nacional de Educação Ambiental não pode ser confundida com a lei de informação ambiental, que a gente vê mais adiante e faz essa diferenciação. Aqui, nós estamos falando de critérios de educação para serem inseridos, como eu disse, dentro de duas formas. Inclusive, dentro do próprio setor produtivo, que tem um ônus de assumir processos de educação ambiental que dizem respeito ao seu próprio processo e aos efeitos desses danosos ou não, os efeitos sobre o meio ambiente e sobre a sociedade como um todo. Bom, como parte do processo educativo mais amplo, a gente tem os preceitos de educação estabelecidos na própria Constituição Federal, tanto no artigo 205 como 225, é a responsabilidade do poder público criar ou definir regras gerais que passem a incorporar a dimensão ambiental em todos os níveis de ensino na sociedade, na recuperação e melhoria do meio ambiente. Para que isso ocorra, a lei citou uma série de entidades ou de entes responsáveis pela educação ambiental e imputou a esses entes ou a esses órgãos responsabilidades específicas. Então, ela começa com as próprias instituições de ensino, que obviamente tem a sua função precípua de trabalhar com a questão de educação e depois estabelece critérios de como isso deve ser inserido dentro desse processo, certo? Fala dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que tem a função também de promover a educação ambiental como um todo. Então, qual é o sentido desse inciso do artigo 3º, de citar os órgãos do SISNAMA? Só um parêntese, quem são os órgãos do SISNAMA? O SISNAMA são todos os órgãos que tratam de licenciamento ambiental em todas as esferas ou de qualquer tipo de ações que digam respeito à questão de ação administrativa e executiva na área de meio ambiente e fazem parte de um sistema nacional integrado e que tem que trabalhar de forma concentrânea com as orientações federais e dentro das competências, da divisão de competências da Constituição no que se refere à questão de capacidade e de atribuições administrativas e executivas na área ambiental. Bom, aos órgãos, então, do Sistema Nacional de Meio Ambiente, foi determinada que a obrigação de promover ações de educação integrada para programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. O que a gente observa, em muitas circunstâncias do ponto de vista do SISNAMA, que o órgão, às vezes, tem dificuldade de requerer ou de solicitar ou de determinar, muitas vezes, aos setores produtivos, por exemplo, no processo de licenciamento ambiental, ações de educação ambiental que sejam efetivas. Praticamente, todo o processo de licenciamento ambiental sobre os quais estão submetidos atividades de poluição, com potencial de poluição, com potencial de dano no Brasil, estão sujeitos aos processos de licenciamento ambiental, com as regras de aplicação do CONAMA, demais regras do SISNAMA e toda a legislação pertinente da Política Nacional de Meio Ambiente. Dentro do sistema de licenciamento ambiental, ou seja, dentro das ações precípuas que são executadas por esses órgãos, é fundamental que eles exijam, na verdade, é uma obrigação legal, que eles passem a exigir que, também dentro desses processos de licenciamento, as ações sejam inseridas, tanto quanto no processo de instalação, etc., quanto nas compensações ambientais, que a gente pode citar alguns exemplos mais adiante. Em segundo lugar, um outro ente que está obrigado, com relação aos princípios e às regras de direito ambiental, são os meios de comunicação de massa, que têm que colaborar efetivamente, de maneira ativa e permanente, com a disseminação de informações na área ambiental. Isso funciona muito para a questão de informação e de conscientização. A gente vê isso ocorrer muito na área, por exemplo, de resíduos sólidos, porque, como princípio desse processo de educação ambiental, é fundamental se entender que, além de ele ter características de transversalidade, de complexidade por causa da sua interação social, ele tem que ser sempre permanente. Então, a obrigação que foi determinada para os setores, os meios de comunicação, de poderem exercer, que é o próprio caso, por exemplo, da TV Justiça, que presta muitos serviços de informação, comunicação e, inclusive, às vezes, capacitação na área ambiental, que é uma função que está dentro, justamente, desse incígio 4º do artigo 3º da lei. E, por fim, ainda, a lei determina que é de responsabilidade das empresas, das entidades de classe, das instituições públicas e privadas, promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando a melhoria do controle efetivo sobre o ambiente de trabalho e sobre repercussões do processo coletivo. Como é que a gente entende isso? Quando eu instalo um empreendimento que tenha potencial de poluidor, este empreendimento está sujeito ao controle dos órgãos ambientais por meio de controles prévios, como é o caso de solicitações prévios de licença ambiental ou de controles a posteriori, como é o caso, inclusive, da fiscalização ambiental. O setor produtivo tem obrigação de internalizar no seu processo dois tipos, digamos assim, ou duas categorias de processos de informação com relação à questão de meio ambiente. O primeiro deles diz respeito à capacitação de trabalhadores. Mesmo que a minha empresa, ou que esta empresa, não seja uma empresa que tenha uma geração de resíduos perigosos...